A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Foi aprovado no dia 10 de novembro pelo Tribunal Superior Eleitoral a alteração das datas do processo eleitoral 2016. O cronograma aprovado reflete as mudanças promovidas pela Lei nº 13.165, de setembro de 2015, que alterou o tempo de duração do processo eleitoral ao modificar o período das convenções partidárias, a data limite para o registro dos candidatos e o período das propagandas eleitorais, entre outros. O cronograma ficou da seguinte maneira. As eleições ocorrem no caso do município de Itapes, no dia 2 de outubro. Quem quiser ser candidato precisa se filiar a um partido político até o dia 2 de abril de 2016. As convenções partidárias deverão ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto de 2016. Os pedidos para registro de candidatos deverão ser apresentados até as 19 horas do dia 15 de agosto de 2016, nos cartórios eleitorais. A campanha eleitoral foi reduzida de 90 para 45 dias, com previsão de início para o dia 16 de agosto. As propagandas em rádio e TV também foram diminuídas de 45 para 35 dias, tendo início em 26 de agosto.